Maria. O que significa Maria? No hebraico, a palavra Maria significa soberana. Olha que nome bonito, né? Que nome significativo. Luísa vem do latim, que significa guerreira. Aquela que luta, aquela que vence, aquela que vai à batalha. Então nós temos aqui a composição de dois nomes, que dá um significado muito bonito. A soberana que vence, que luta. É o nome dessa criança. Que Deus seja louvado com esse nome. E que ela faça justo esse nome quando se tornar uma gruta. Mas temos aqui um verso, muito conhecido pela igreja. Eu vou ler aqui para todos nós. Convido a todos que também abram suas bíblias. Para que possam acompanhar conosco. Que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Olha só que verso bonito, viu? Júlio César e Patrícia. O que é que a palavra de Deus diz para nós? Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Olha que palavras fortes. Veja só. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos ombrais da tua casa e nas tuas portas. Júlio César e Patrícia. Se você hoje estivesse de frente de um judeu, e vocês perguntassem para um judeu, vem cá, um judeu ortodoxo, é claro. Se você perguntasse para ele, qual é o verso da palavra de Deus mais importante para você, judeu? Ele ia citar esse aqui. O judeu ortodoxo, ele coloca este verso aqui que acabamos de ler, sempre nos ombrais de suas portas. Há uma caixinha lá, nesta caixinha está neste verso. Por quê? Porque este é um verso que dá um lembrete muito especial para ele. Deus está lembrando para o casal judeu, e que se estende também a nós, de que nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. a responsabilidade de inculcar na mente de nossos filhinhos, de nossas criancinhas, princípios. Princípio cristão. Essa é a nossa responsabilidade como pais e mãe. Como pai e mãe, nós temos diante de Deus essa responsabilidade muito grande. E vocês, o casal Júlio César, estão aqui nesta manhã, diante da congregação. Vocês estão separando aqui a filhinha de vocês, demonstrando que reconhecem que as responsabilidades sagradas da paternidade e da maternidade realmente devem ser observadas por vocês também. Vocês reconhecem que essa criancinha, pequenininha de apenas três meses, não é apenas filha só de vocês, mas também filha de Deus. E mediante a isso, eu gostaria de fazer, lançar um desafio a vocês todos. Pode ser? O desafio é o seguinte, é um convite, um desafio que está acompanhado com o convite. O desafio que nós iremos lançar para vocês diante de toda a congregação é que, se vocês irão realmente prometer, a partir de hoje, olha só que responsabilidade, que irão ensinar dar essa pequena criança, a Maria Luísa, a obedecer a Deus, porque era assim que os judeus faziam, mesmo a partir do oitavo dia de nascido, eles já começavam o processo pedagógico, vocês irão prometer a Deus, diante da igreja, que irão inculcar nesta criança os princípios cristãos, que irão orientá-la a viver no caminho e na demonstração do Senhor. Amém? Então nós vamos orar. Nós vamos orar aqui em prol dessa decisão que eles afirmaram com Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus a todo momento fique lembrando este casal deste compromisso que assumiram diante do Senhor, diante da sua igreja. Nós aqui, e o casal, nós iremos nos ajoelhar, ajoelhar, porque a igreja permaneça sentada em atitude de reverência. Vamos ajoelhar? Vamos aqui nos dobrar diante do Senhor. Eu vou pedir a Patrícia, ela está dormindo, né? Eu ia colocar ela aqui em meus braços, mas como ela está dormindo, você tem um jeito mais especial que eu, permaneça assim, tá? Vou só colocar aqui minha mão, aqui na mãozinha dela. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por este momento especial. Nosso Deus e Pai, nós estamos agradecidos ao Senhor por este momento tão significativo na vida deste casal. Momento de entrega, momento de reconhecimento de que Tu és o nosso Criador, o nosso Salvador e o nosso Mantenedor. Aqui, ó Deus, nos braços da Patrícia, está a pequena Maria Luísa, esta criancinha de apenas três meses de idade. E nós, aqui juntamente com os pais, Júlio César e Patrícia, diante da Tua Igreja, nós estamos pedindo a Tua bênção sobre esta criança e também a Tua sabedoria divina sobre a vida dos pais, Júlio César e Patrícia. Que este casal, ó Deus, continue recebendo do Senhor a sabedoria necessária para saber orientar esta pequena criança em Teus santos caminhos. e que ela, ao crescer, possa ter um relacionamento muito forte com o Senhor por meio das orientações que teve dos pais. Ó Deus querido, que as mesmas bênçãos que estamos clamando na vida deste casal e desta criança se estendam também até os Teus filhos que estão assentados e as crianças que estão também aqui nos ouvindo, que estão diante da Tua presença nesta manhã também. Fique com todos nós e que os Teus favores possam constantemente nos amparar e assim mudar a nossa vida. Nós Te pedimos, Te agradecemos e o fazemos em nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Pode assentar-se. Deus se relobado com a satitude. E não esqueça do compromisso aqui, feito diante da Igreja, feito ao Senhor nosso Deus.